Olá, pessoal! Estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu preciso pegar o hábito de me apresentar, né? Porque às vezes as pessoas chegam e não sabem quem eu sou, né? Às vezes caem no canal, assim, sem saber quem eu sou. Eu sou a Monique Alves, esse é o Resident Evil Database, e esse é mais um vídeo do Database Explica. E hoje, pra solucionar uma dúvida de vocês, a respeito da Rachel Foley, que é uma personagem do Resident Evil Revelations. Eu falo Foley, eu não sei se tá certo, se é Foley, se é Foley, eu não sei o sobrenome dela, como se pronuncia, eu falo Foley, tá, gente? Mas a gente vai falar um pouquinho sobre a Rachel, afinal de contas, por que ela se transformou num Uzi? Afinal de contas, a Rachel, ela é trans porque reza a lenda que somente homens podem se tornar Uzi. Mas será que isso é verdade? Antes de eu começar a falar sobre o assunto, eu vou pedir pra que você se inscreva aqui no canal, deixa o seu like, por favor, compartilhe esse vídeo e essa dúvida com algum amigo. Fala assim, ah, então, você viu aquele negócio que você achava que era uma coisa? Então, não é. Aí você manda pro seu amigo. E também, gente, quanto mais vocês deixam like, se inscrevem, aí o YouTube entende que esse é um vídeo interessante e aí ele recomenda pra outras pessoas. Então me ajuda a te ajudar, porque assim eu respondo outras dúvidas aqui no canal também. Gente, essa dúvida, ela me apareceu porque muita gente vinha me perguntar nas lives sobre a Rachel ser trans, se haveria a possibilidade dela ser trans, por quê? Porque quando ela se transforma, ela se transforma em Uzi e não em Cia Creeper, que é uma mutação do vírus Tia Bis que é exclusiva para mulheres. E aí eu fui até pesquisar mais a fundo sobre isso, principalmente quando eu tava escrevendo sobre o Tia Bis, sobre os Uzi, lá pro nosso site, residentevaldatabase.com. E aí eu cheguei em uma conclusão que eu não sei exatamente se é oficial, porque a Capcom nunca explicou isso muito bem, direitinho assim. Então eu vou deixar essa explicação aqui, porém, só quem pode responder de verdade essa questão é a Capcom. Então eu vou colocar a minha visão dos fatos aqui e se um dia a Capcom aparecer dizendo assim, olha, tá tudo errado isso aí e realmente a Rachel é trans, aí vocês descartam esse vídeo, inclusive eu vou descoisar ele aqui do canal, descoisar que eu falo é despublicar, pronto. Gente, pra mim tudo é coisar, eu coiso tudo, entendeu? Então vamos coisar essa situação da Rachel, vamos lá. Antes de qualquer coisa, deixa eu fazer um disclaimer aqui muito importante, gente. Se a Rachel for trans, eu não me importo, tá? Eu não tô falando isso pra ah, ela quer deslegitimizar uma personagem que tem, às vezes, a possibilidade de ela ser trans. Não é isso. É que quando eu fui pesquisar sobre o vírus, eu descobri algumas coisas bem interessantes e eu vi ali nas entrelinhas em conteúdo oficial que não é bem isso, essa coisa de que use é exclusivo para homens. Não é, tá? Então eu vou explicar aqui se a Rachel for trans, se um dia a Capcom vier a público e disser que a Rachel é trans, não vai mudar nada na minha vida, nem na sua vida, e eu acho que nem na vida de ninguém. Talvez mude na vida dos trans, que vão se sentir representados no jogo. E só, tá, gente? Eu não tô aqui fazendo manifesto anti a Rachel ser trans e tentando fazer com que, ah, não, a personagem não pode ser trans. Não é isso, pelo amor de Deus, tá? Eu já fui acusada anteriormente de falar que, porque eu já falei que eu não shippo, não consigo ver Chris e Pierce como um casal, e veio gente falar que eu era homofóbica por causa disso, e eu continuo não vendo o Chris e o Pierce como um casal, porque eu vejo muito mais como uma coisa entre pai e filho, entre mestre e aprendiz, do que uma coisa amorosa. Mas eu vou deixar pra falar sobre isso em um outro vídeo, em uma outra ocasião. O foco aqui é a Rachel, tá? Feito esse disclaimer, vamos ao assunto, que é o que nos interessa aqui. E não, não tem um problema nenhum se a Rachel for trans. Porém, contudo, entretanto, quem tem que vir com essa informação oficial de que a Rachel é trans, é a Capcom, amor. Eu não trabalho na Capcom, eu sou uma fã, assim como você, e eu tô trazendo uma tentativa de explicação pra essa questão, tá bom? Bom, gente, no Resident Evil Revelations, a gente tem um vírus chamado T-Abyss, que é a mistura do vírus T, né, do T-Virus, da Umbrella, com um vírus chamado Abyss, que é encontrado em um peixe de alto mar, ou seja, sabe aqueles peixes? Naquelas, tipo, naquelas fendas, assim, tipo, não sei quantos metros abaixo do mar, não sei o quê, da superfície do mar. Então, é tipo esses peixes, assim, muito loucos e fictícios, no caso, né? Então, assim, vamos imaginar que, né? Então, eles encontraram esse vírus e aí eles fundiram com o T-Virus e aí eles criaram o T-Abyss. E o T-Abyss, ele tem dois tipos principais de infecção, que são os Uzi e os Sea Creepers. Tem também outras mutações, mas eu vou focar aqui, principalmente nesses dois, que são os inimigos básicos do Revelations, só pra explicar entre a diferença do Uzi para o Sea Creeper e como que funciona essa mutação. Vou falar primeiro sobre o Sea Creeper, tá, gente? O Sea Creeper, ele é uma mutação exclusiva em mulheres. Então, mulher tem chance de se tornar ou Uzi ou Sea Creeper, entendeu? Então, a Rachel, ela tinha duas possibilidades na vida dela, quer dizer, na morte dela, no caso, né? Que era se tornar ou Uzi ou se tornar um Sea Creeper. Porém, contudo, entretanto, não sabemos exatamente o que que influencia pra se tornar ou Sea Creeper ou um Uzi no caso de mulheres, mas ela se tornou um Uzi. Já no caso dos Uzi, não é uma mutação exclusiva para homens, tá? Um homem nunca vai poder se tornar um Sea Creeper. Um homem só pode se tornar um Uzi. Porém, uma mulher, ela pode se tornar ou Sea Creeper ou Uzi. Não sabemos exatamente se é algum tipo de nível de testosterona que faz com que a mulher fique mais propensa a se tornar Sea Creeper. Não tem como saber disso, tá? Mas não é que assim, o Uzi são só homens e todas as mulheres vão se tornar Sea Creepers, tá? Homem só pode se tornar Uzi, mas mulheres podem se tornar também Sea Creeper, ok? Por que que eu percebi isso? Porque eu tava olhando alguns materiais oficiais de Resident Evil Revelations e eu percebi que quando falava que o Sea Creeper era uma mutação exclusiva pra mulher, não falava a mesma coisa em relação ao Uzi, que é exclusivo de homem. Não é que todo homem vai se tornar Uzi, toda mulher vai se tornar Sea Creeper. Só que homem só pode se tornar Uzi. Nunca vai ter um homem se transformando em Sea Creeper, porque o Sea Creeper é exclusivo pra mulheres, porém, as mulheres também podem se tornar Uzi. Por isso que a Rachel vira um Uzi. Moni, mas existe a possibilidade da Rachel ser trans? Existe. Porém, a Capcom nunca oficializou ela como trans. Então, se um dia a Capcom oficializar a Rachel como trans e dizer que homem vira Uzi e mulher vira Sea Creeper, aí sim a gente descarta todas essas possibilidades. Mas eu estou falando baseado em pesquisas que eu fiz em materiais oficiais de que é assim que funciona a mutação do Tia Bis em homens e mulheres nesses inimigos mais básicos do jogo. Entendeu? Bom, comenta aí embaixo o que você achou desse vídeo, o que você achou dessa explicação, se ainda ficou confuso pra você. Por um acaso, se você tiver mais alguma dúvida em relação a esse assunto, eu posso tentar responder nos comentários. Então, deixa tudo aqui embaixo. Diz também se você gostou desse vídeo, se eu esclareci a sua dúvida, enfim. Comente o que o seu coração mandar, né? Espero que o seu coração seja gentil, né? Porque de merda nesse mundo, né? A gente já está cheio de catástrofe aí. Então, não seja uma pessoa catastrófica nos comentários. Seja uma pessoa legal. E lembre-se que você sempre pode apoiar o Resident Evil Database em padrim.com.br barra Resident Evil Database a partir de R$1 no cartão de crédito ou aqui, sendo membro do nosso canal aqui no YouTube, clicando no botãozinho Seja Membro. E a partir de R$2,99 por mês, você vai ter direito a diversas recompensas. Nas lives a gente tem uns emotes maravilindos feitos pelo Roberto Pazzi, que é o nosso desenhista, o nosso ilustrador oficial. E aí, não sei se vocês já perceberam, mas os vídeos agora estão começando a serem transcritos aqui. Então, eu fiz mais esse investimento aqui no canal e ao apoio de vocês, tanto sendo membros aqui do canal ou sendo apoiadores no Padrim ou até lá na plataforma roxa, sabe? De streaming que o YouTube não gosta muito, que fala o nome, pedi para o editor colocar o link aqui na tela, aqui embaixo para vocês, assim, ó, de uma forma que chame a atenção de vocês, você pode virar um subscriber lá, um sub com o seu Amazon Prime e aí você nos ajuda a pagar o Gil, que agora, além de editor do nosso podcast, também transcreve os nossos vídeos aqui com muito amor. Inclusive, às vezes, ele coloca coração, tá, gente? Então, olha como é feito com muito amor esse conteúdo para vocês. Eu vou ficando por aqui. Um beijo para todo mundo. até o próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho